Chega ao Brasil a importante potência mundial de sinofilia, a Federação Global Allianz Canine Worldwide, reconhecida oficialmente pelo governo da União Europeia, chegou com força total e realizará suas primeiras exposições caninas de beleza, que acontecerá no dia 4 de fevereiro 2023 em São Vicente, São Paulo. Foram convidados alguns dos juízes mais renomados e queridos da sinofilia, com grande história na construção da sinofilia nacional. Marcelo Tuck Schneider, Humberto Palumbo, Tadeu Pons, Caio Antônio Leite, Ruiz Dael Maia, venha participar. Saiba mais informações na circular através do site www.ukcb.com.br ou em nossa central de atendimento pelo WhatsApp 11 950 03 0084. www.ukcb.com.br ou em nossa central de atendimento pelo WhatsApp 11 950 03.